Vamos lá, tem uma missão aqui do lado Cadê meu cavalo? Por que o cavalo fica sempre em um lugar onde não é para ele estar? Tem que estar comigo Ah tá, eu sou obrigado a desmontar aqui Beleza Bem, eu me desculpe ter mantido você Vamos lá Vamos lá O que é o plano? Estamos encontrando alguns dos greys aqui no saloon Eles falaram com o Bill sobre um trabalho Tem que ter que ter que andar com a arma aqui em Rhodes, né? Por que estamos fazendo isso? Porque precisamos ficar com eles E eles estão pagando Por que tipo de segurança eles querem Nós estamos chegando a descobrir Agora vamos lá Isso é verdade para você, Bill? Claro Rhodes disse que precisamos continuar lidando com eles até encontrarmos esse objetivo Como nós confiamos eles? Podemos confiar em qualquer pessoa Sim Vamos ver o que eles dizem Eles disseram que havia algum... Um grande entendimento sobre esses cavalos E? E? Por que eles se preocuparam com seus fios? Eles não sabiam que nós tínhamos nada a ver com isso Ah, é isso Sim Eles acham que era os Braithwares Escute, eu sei que esses gregos morreram agora Agora isso está no nível Nós estamos ficando no meio de algum antigo Mas, ao invés de jogar em ambos os lados Estamos sendo usados por ambos Eles disseram que a Catherine Braithwares... Ei, espera Isso não se sente certo Agora não se sente certo Eu poderia ter falado Caramba Eles descobriram que a gente ajudou Ah Quer brincar? Toma Cadê o outro? Toma Tirei o chapéu Cadê? Nem mais Já tem gente ali? Ah, em cima da casa Dois Cadê? Cadê? Você descobriu que era uma armadilha, sério? Isso é bom mesmo, hein cara Nossa! Cortou o cabelo Quem é que está atirando? Deve estar longe É, estava longe Tem mais um ali Só que vai ter que esperar ele aparecer, né? Ah, é Tem um lá em cima e tem um aqui? O que interessa? Beleza Beleza, daqui a pouco meus olhos da morte vão acabar Cadê esses caras, velho? Não estou vendo Mais um ali 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 Esse aqui dá para detonar sem precisar os olhos da morte Ah, era você, né? Toma no nariz Caramba, esses caras não terminam não Calma aí, calma aí Eu preciso do olho da morte É, só que eu não tenho nada para aumentar Aqui, beleza Ué, eu matei o cara, velho, como assim? Tem mais um aqui do lado, velho Como é que eu não posso parar? Encontrei Será que foi agora? Não, não foi, velho O cara tem 20 vidas Acho que agora foi, hein? Cara, eu estou sendo atirado sempre pelo mesmo lugar Eu vou me matar Eu vou matar Será que é alguém em cima da casa? Ah, tinha mesmo alguém em cima E aí? Os caras não vão parar não de aparecer? Bom, até agora a gente está matando todos Deixa eu ir correndo para cá Porque parece que a gente tem que entrar nessa casa aqui Bora, velho Eu estou tentando quebrar, né? Mas o negócio está difícil aqui Opa! Tem mais um, tem mais um Ufa, ainda bem, velho Ainda bem, velho Daqui, de dentro, dá para pegar eles de boa Achou que seria fazer o quê? Toma, tirei o chapéu também Na cara Ah, não tem ninguém Não, um ali, rapaz Tirei o chapéu também Ah, quase Ah, eu estou sem... Calma aí, calma aí Um aqui Ah, eu estou falando Tem mais um aqui do lado É seu, pode pegar Calma aí Ah, isso aqui dá uma coisa no olho também. Cadê? Acabou já? Dá pra saquear um ou outro aqui. Rapaz, matamos metade da cidade, né? Ou a cidade inteira. O xerife que está trancado lá. Bora, dá as caras, mano. Ih, caramba, vai ter que ser... Você sabe que não podemos fazer isso. Você colocou a arma, chave! Eu vou derrubar o seu braço! Você quer se juntar com seu amigo lá, não é? De qualquer forma, você é um homem morto. Morgan? Ah, acabou. É, maluco. Mata uma cidade inteira, mais o xerife. Eu não sei. Mas como eu estava a saber? Eu me sinto. Eles se sentassem uma casa antes. Eles não gostaram? Nós destruímos a sua farmácia? Devemos ir pra lá? É fácil de se sentir, Morgan! Ele estava procurando encontrar uma líder. A mesma coisa que você, a mesma coisa que o José. A tudo que você faz é grita quando as coisas não funcionam. Apenas quando é seu mal. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe nada. Você não diz nada a ninguém, mas você... E aí, mano, tá falando demais, hein? Para de apontar esse dedo aí, senão você vai tomar um tiro. Só com as armas desses caras que a gente abateu dá pra fazer um carregamento. Ué, não dá pra ficar aqui e lutear os caras, não? Eu vou ter que sair da cidade mesmo? Será que ele volta pro acampamento? Vamos ver. É, eu tô alimentando os urubus agora. A cabeça foi feita em um bucho. Ainda não tem o confederate. É, mas vamos numa concluída. Um breve passeio pela breve cidade. Eu acho que agora eu não preciso mais ficar sem usar arma na cidade de Rhodes, não. Não tem mais ninguém lá. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não